Trabalhos por tempo indeterminado. Estão suspensos o trabalho. De proposição da comissão. Deputado Elie Tarquini, eu vou pedir o deputado... Eu vou passar a presença do trabalho ao deputado Vigílio e o deputado Glaicon Franco fica... Vou passar os trabalhos porque eu não posso presidir e apresentar requerimento ao mesmo tempo. Passo o deputado Vigílio, está no lugar do deputado... João Magalhães. João Magalhães. Não, João Magalhães. Isso. Não? Qual que é? Léo Porteiro. Léo Porteiro, desculpa. Como ele, dos que estão substituindo, seria o mais antigo. É uma recaída da literatura passada. Era um bloco. Antes de passar a palavra, passa-se a terceira fase do dia e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Considerando o requerimento de minha autoria, passa a presença do trabalho ao deputado Vigílio Guimarães para apresentação de requerimento. Pois não. Assumindo a presidência, eu estou sugerindo a ordem do dia aqui para a presidência, orientar a presidência, senão fica difícil. Pois não. Agora sim. Passa a terceira fase da ordem do dia, que já foi anunciada. Sobre a mesma requerimento do deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra. Senhor presidente, o deputado que subscreve requer a vossa excelência de termos regimentais, seja realizada audiência pública de convidados para debater as motivações do ato que determinou o afastamento da servidora Valéria Rosalina Dias e Santos, perita criminal da chefia do laboratório DNA Forense, sessão técnica de biologia e bacteriologia legal, o Instituto Criminalístico da Instituição, após a tragédia de Brumadinho. do Instituto Criminalístico da Instituição, após a tragédia de Brumadinho. Requer, para tanto, que sejam convocados o senhor Tales Bittencourt de Boa Selva, superintendente de Polícia Técnica e Científica da Polícia Civil de Minas Gerais, e o senhor Luiz Carlos Ferreira, corregedor da Polícia Civil de Minas Gerais. Haja vista que, em 5 de 12 de 2019, durante a 47ª reunião extraordinária desta comissão, as autoridades mencionadas e convidadas não compareceram. Esse é o requerimento. Alguém queira discuti-lo? Não havendo. Em votação, os senhores deputados e deputadas, que aprovam e abenem seus lugares. Aprovado. Novo requerimento? Devolvo a presidência, portanto, ao seu presidente, deputado Sargento Drix. Obrigado, deputado Virgínio Guimarães. Obrigado aos demais colegas deputados. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros da comissão para as próximas reuniões ordinária e extraordinária, com a pauta a ser publicada. determina a lavatura da ata e encerra o trabalho.